E aí O tapo daquele tá o caro, né? Já vai ao jogo. Ó, vai lá falar pro seu pai que ele tá vendendo o vídeo aqui, não vai? Vai, velho, vai lá pra você ir na lança, vai lá pedir. Nossa, uma relógia vai cantar aí, né, gente? Nem enxeram. Cada um que tava... Cada um que tava... Vamos estirar de jogo, né? Vamos lá. Ah! 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 Ah!